Um estudo do Ministério da Economia mostra que a sociedade brasileira perde cerca de 50 bilhões de reais por ano com acidentes de trânsito. Nesta conta, se destacam os custos relativos à perda de produção das vítimas e também os custos hospitalares. O governo propõe algumas políticas públicas necessárias para reduzir a quantidade e a letalidade dos acidentes no Brasil. A Prefeitura de Pato Branco estima que os custos diretos são de mais de 5 milhões por ano no tratamento de vítimas de acidentes. É raro o dia que não dá entrada uma vítima de acidente de trânsito na UPA. O diretor do Depatran, Robertinho Dolenga, esteve na Rádio Serinalta falando sobre uma iniciativa que pretende reduzir o número de acidentes. A instalação de lombadas eletrônicas em vários pontos da cidade. Deveremos iniciar já nesta semana a licitação para a contratação do estudo técnico que ele é obrigatório por força de lei e após em torno de 40 dias da finalização do estudo técnico teremos um novo processo licitatório para a implantação, ou seja, aquisição e implantação do sistema de lombadas eletrônicas que deve durar em torno de 50 a 60 dias, ou seja, nós devemos ter uma previsão de implantação do sistema de controle de velocidade eletrônico por meados de outubro e início de novembro. A instalação de lombadas eletrônicas é polêmica. Muitos são contra, afirmando que elas incentivam uma indústria de multas, o que não é verdade. As multas eletrônicas só são emitidas quando, de fato, o motorista transgrediu uma regra, excedeu os limites de velocidade, furou um sinal vermelho. Mas a grande vantagem dos sistemas eletrônicos é que as estatísticas comprovam onde é instalada uma lombada eletrônica, os acidentes praticamente zeram e ninguém mais se machuca nas imediações vítima de colisões ou atropelamentos.